E aí galera, tá começando o acampamento Yordle! Mas antes de você entrar, deixa eu te contar umas coisas. O objetivo do nosso acampamento é bem simples. Melhorar o comportamento no servidor. Se você participar e ganhar, vai receber prêmios, como caixas e chaves. Vamos dividir vocês em dois grupos. E cada um vai ter sua barra de vida. Toda vez que alguém recebe uma punição, o grupo todo perde um pouco de vida. Se chegar no final do dia e ainda tiver um sanguinho, por menorzinho que seja, vocês ganham! Parabéns! Por outro lado, se a barra secar, ninguém ganha. Dentro do jogo, você vai saber quem é quem por essa tag aqui. Então, quando vê alguém do seu grupo perdendo a linha, conversa e tenta acalmar os ânimos. Afinal de contas, se teu parceiro é punido, o grupo todo perde o ponto. E olha que legal! O objetivo aqui não é ganhar do outro grupo. Mas cuidar da barra do seu grupo. Não precisa ter um só vencedor. Se os dois grupos tiverem vida no final do dia, todo mundo ganha. Se alguma pessoa acabar levando restrição de chat ou suspensão por condutante esportiva, ela vai estar fora desse dia de evento. Ou seja, não vai receber nenhuma recompensa. Mesmo que seu grupo vença. E não se esqueça, cuide do seu grupo, independente de que lado vocês estão no campo de batalha. Então vejo vocês no Acampamento Yordle! Falou!